Vamos lá, Rayan dos Santos É isso aqui, o nome é digital John Vlogs manda real sobre Rayan dos Santos Eu acho que o John fez alguma coisa pra ele Nada, pior que, você acredita aqui Você acredita, não, 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 não Calma Ah, aí provável Talvez, talvez, mas Mas o que que acontece Era um cara que ele falava umas paradas antes Que a galera, tipo, até admirava Tá ligado? Hoje em dia Eu acho de tanto ele forçar muito a Azteca De uma parada, que perdeu um pouco Da credibilidade, tá ligado? Eu não tô aqui pra falar mal dele É porque eu assisti umas paradas dele antes Olhava, pá, olhava, caralho, que foda O moleque fez uma empresa, vendeu, ganhou uma nota Tá ligado? Foda, mas ao mesmo tempo Outro lado eu olho e falo, cara, será que isso é Um marketing dele? Será que é uma estratégia dele? Não, não, tipo, não vejo Eu não vejo, eu quero entender Eu não consigo saber também se as coisas que o Rayan dos Santos fala é verdade Ou é mentira, é, porque é bizarro É bizarro, né Olha, deixa eu lhe contar uma coisa Vocês já conhecem a RB Store Lá, você pode acompanhar as melhores ofertas de hardware E ainda conferir o histórico de preços Na minha época, a diversão era caçar calanguinho Mas hoje, vocês podem montar um PC gamer bolado com esse site Que ainda vai te ajudar a fugir da minha taxinha do amor Cadê? É esse aqui? É a explicação do PDIRI? É esse aqui? Vamos ver, aquele DIRI estava em Portugal, hein? Onde é que ele está agora? Vamos ver Sabe, rapaziada, aqui é o Rayan Santos Direto de um Airbnb em Portugal Ah, continua em Portugal também Porque eu já vi o Rayan dos Santos gravar, tipo assim Ah, hoje eu estou aqui em Barcelona, na Espanha Aí depois ele grava no mesmo cenário Ele fala assim, aqui é Rayan gravando direto da Croácia E hoje eu quero dar a minha análise Sobre o caso Puff Daddy P. Diddy Sean Connery Eu já fiz um vídeo sobre isso Só que hoje eu vou, primeiro, resumir o caso inteiro Com créditos ao Update Charts Que fez um sumário muito bom do que está acontecendo em Hollywood E depois eu vou fazer uma análise minha Que ninguém fez na internet E vai doer em certas pessoas É, antes de entrar no vídeo Eu quero avisar que eu deixei o link aqui embaixo Para o treinamento milionário com o YouTube Este treinamento é para quem tem CNPJ E que... Uma vez eu botei um reclame aqui Uma porrada de gente reclamando dos treinamentos dele Sabe da necessidade de você Sendo profissional liberal Ou você sendo empresa De se tornar uma empresa de mídia Você não tem noção Do quanto você pode fazer Com o YouTube Como uma ferramenta para trazer leads Trazer clientes E, querendo ou não, trazer leads De trazer cliente é Ganhar mais dinheiro Beleza? É Eu já perdi 38 Instagrams Dois TikToks Já fui censurado Num canal de 700 mil inscritos aqui no YouTube Como eu me reerguei Eu apertei um botão E criei outro canal no YouTube E esse canal com 300 mil Ele tem mais alcance do meu canal Que tinha 700 Então, agora que eu estou em uma fase E aquele negão do canal Boom Boom, boom, boom Que também era igual o Rayan dos Santos Continua? De ao invés de inflar a marca Rayan Para vender mais curso Eu estou em uma fase de inflar As empresas do grupo Rayan Para vendê-las mais para frente É impressionante como o YouTube Está fazendo bem Então, o link está aqui na descrição Faça o favor de aprender O business do YouTube Está aqui embaixo Bom, rapaziada Vou pegar aqui O que a Updates Charts Escreveu Descrevendo Essa treta do Didi Didi Cara, cada vídeo desse aqui Eu ganho por volta de mil, mil e duzentos reais Se viralizar muito Sai os mil e quinhentos reais Cada vídeo desse daqui Por uma palavra Se eu falo uma palavra errada Que seja uma palavra Antifeminismo Ou uma palavra que Isso aí é mentira, Rayan Pô, nós dois sabemos que é mentira Crimes Ele desmonetiza Ponto e vírgula O dinheiro que eu ganho Do YouTube para o meu bolso É irrelevante Comparado ao dinheiro que Entra através Porra do banco de dados Através dos links de conversão Através das empresas Que eu mando as pessoas entrarem Então, tá de boa É chato desmonetizar vídeo Depois eu mostro lá o painel para vocês Num próximo vídeo É chato desmonetizar vídeo Mas o YouTube É dez vezes maior Do que apenas o Etsy Sua primeira queixa Foi feita por sua ex-mulher Cassandra Ventura Em seu depoimento Ele afirma que Vocês lembram uma história antiga É porque você não era nem nascido, né Teve uma vez que o Tupac Ele foi num lugar Não lembro o que que ele foi Será que foi gravar a música e tal Aí ele tomou um monte de tiro Lembra dessa p... Tomou uma porrada de tiro E ele falou que tinha sido O Puff Daddy que tinha mandado Lembra dessa p... Não, foi o Tupac Tomou um monte de tiro E sobreviveu Acho que tomou cinco tiros Num elevador Perto do elevador Deve ter sido mesmo Será? Mas ele falou isso abertamente, né Ele a forçava a ter relações Com outros homens Além de Cassandra Ventura Outras três mulheres Também o acusaram de ac... Porra, imagina Tu ser a... Pela tua mulher Porque ela te força A ter relação com outras mulheres Foda, né? Deve ser difícil, né? Cédio e má conduta Me too, me too, me too Cassandra chegou a um acordo E retirou suas queixas As outras vítimas Decidiram seguir em frente E as investigações continuam Fundador da gravadora Bad Boy Records Diddy é acreditado Por transformar Valeu, Real Cal Rappers e cantores de R&B Como Mary J. Blige Faith Evans Notorious B.I.G. E Usher Em Super Estrela O ex-líder da gang Dwayne Keith D. Davis Deu indícios à polícia Que Diddy pagou um milhão Para que Tupac fosse morto Então, o pessoal que é mais velho Vai lembrar da treta Entre Notorious B.I.G. E Tupac Notorious B.I.G. Esse Notorious B.I.G. Era um gordo, né? Que morreu também, não morreu? Esse cara Mataram ele também, né? E eles eram amigos, né? Chegaram a ser amigos, né? Representando o East Coast Base, Nova York E Tupac Representando West Coast Crips Base, Califórnia Então, um matou o outro Aí depois Mataram o B.I.G. Em documentos Diddy é mencionado 77 vezes Por seus pseudônimos Incluído Puffy Puff Daddy Puff E Sean Combs Sua primeira citação Refere-se à rivalidade mortal Entre Bad Boy Records Na Costa Leste E o Death Row Records Na Costa Oeste Liderada por Marion Shugnight Com uma longa história De violência Diddy foi acusado Diversas vezes Por episódios violentos Envolvendo ex-namoradas E até pessoas como Steve Stout Além de rappers Como J.Cole e Drake Em novembro de 2009 Diddy revela Que passaria 48 horas Com Justin Bieber Na sua casa Eu vi um vídeo dele O Justin Bieber Tá gravando uma música Aí ele chega Aí começa a questionar O Justin Bieber Fala assim Pô, tu tá fugindo de mim, cara? Aí o moleque Fica sem gração, cara Cês já viram esse vídeo? Esse foi bizarro Imagina O moleque de hoje Tá cheio de medo Deixa eu ver Se a gente acha aqui Vamos lá É esse aqui Esse aqui Ele tava gravando Uma música O Justin Bieber Aí chega O Puff Daddy O que vai se dar Vou botar a tradução Será que consegue? Português Vamos lá Olha lá Esgotando os ingressos E começou a agir diferente Não estar me ligando E saindo Quando costumava você sair Onde estávamos Eu quero dizer Você tentou Ficar em contato Com todos os meus Meus parceiros E o que não Mas você nunca Acabou o meu número Então O meu número? Sim, sim Eu vou te contar O meu número É 555 Isso aí é foda Porque tipo assim É óbvio Que o Justin Bieber Deve ter visto Muita coisa bizarra Acontecendo E quis meio que Se afastar Entendeu? Yami O que é que temos Que Yami? Yami é aquela Miam, 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 miam Miam, 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 miam Miam, 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 miam O Eminem Falou dele também? Olha o clipe dela Eu já vi o clipe dela É Apenas 15 anos Neste vídeo Diddy dá um carro de presente Ao Justin Bieber Com fala Não podemos revelar O que faremos Mas é definitivamente O sonho de um jovem De 15 anos Tem a foto deles dois aqui Suposição Pessoas afirmam Que o clipe Yami É uma denúncia Sobre os abusos Que Justin Bieber Sofreu por Diddy Usher esteve presente Na casa de Diddy E em uma entrevista Chegou a dizer Tive a chance De ver algumas coisas Não sei se conseguiria Entregar E até mesmo Entender o que estava vendo Foi muito selvagem Foi louco Havia coisas Muito curiosas Acontecendo E eu não entendi Jaguar Wright Conhecida por fazer parte Da banda The Roots É uma das pessoas Que falaram publicamente Sobre os crimes do Diddy Cat Williams também falou Pega aí O episódio Do Shannon Sharp Com Cat Williams No podcast Club Chei Chei E essa entrevista Foi a mais vista Da história do YouTube Entre todos os podcasts E o principal Hook dessa entrevista Foi o Cat Williams Meio que Jogando o holofote Para essas tretas Que acontecem em Hollywood Com o Diddy E com os amigos do Diddy Basicamente Você tem que pagar pedágio Dar o cu Pra vencer Ó Diddy R. Kelly E Jay-Z São conhecidos Como a trindade do mal Nos Estados Unidos R. Kelly Está atualmente preso Cumpriu Jay-Z Esse R. Kelly Eu conheci ele Pela primeira vez Assim As músicas Porque Eu gostava muito Do Michael Jackson E ele escreveu Uma música Para o Michael Jackson E produziu Um disco Do Michael Jackson É ele compôs Bizarro né Uma pena de 30 anos Por uma condenação Distorção E tráfico sexual Kanye West Era muito amigo De Diddy E da trindade do mal Mas com o tempo Ele foi se afastando E levando O Kim Kardashian Todas as suas festas Atraiam grande parte Da indústria de Hollywood Tanto em aniversários E em outros eventos Eminem Ataca diretamente Diddy Em uma das faixas Do seu novo álbum Mencionando a agressão Que Cassie sofreu E em outra Deu a entender Que Diddy Teve envolvimento Nas mortes De Tupac e Big 50 Cent odeia Diddy E no dia de E outra coisa Assim Todo mundo lá No meio dessas tretas De hip hop Deve saber da verdade Todos esses caras Devem saber Quem matou Quem foi Que sabe Geralt sabe dessa porra Sua prisão Ele resgatou uma foto De sua aparição No talk show De Drew Barrymore Com a mensagem Aqui estou fazendo Boa companhia Com o Drew Barrymore show E não tenho mil garrafas De lubrificantes em casa É que a polícia Foi lá e viu Que tinha mil garrafas De lubrificante De cu Na casa do Diddy Estão aí perguntando Pra que é E a defesa do Diddy Falou que Cidadãos americanos Eles têm a tendência De estocar material Pra frente Tipo arroz Tipo lubrificante de cu Esse foi o argumento Dos advogados De defesa do Diddy Diddy foi preso Acusado de Dico sexual Olha a monetização Associação ilícita E promoção de prostituição Caso seja julgado Culpado de três Acusações Ele pode ser condenado A prisão Perpétua Agora eu quero trazer A minha visão Ok Desde que eu me dou Por gente Sempre tem Um grande Afro-americano Que é idolatrado Por gerações De negros E brancos E este grande Afro-americano Ele criou Alguma história Na mídia Pra derrubar ele E para que as pessoas Tenham muito ódio dele Vamos lá Eu nasci em 1990 O primeiro grande Afro-americano Foi o Michael Jackson Que mesmo sendo Afro-americano Era branco Negro Quer dizer Afro-americano Com muito poder Muita influência Opa Donos do mundo Corta o joelho dele Várias acusações De pedofilia E tal E coisa Coisa e tal Que a partir Album Dangerous Ali em 1991 Falar uma coisa Pra você Então O segurança Que tava com Michael Jackson No dia que ele morreu E sudoeste Chamou o Samu Uma hora depois É o mesmo Segurança Do Diri Que curiosamente Teve várias promoções KKK Mas isso é verdade mesmo Cara A porrada Foi tanta No Michael Jackson Que ele não aguentou Muita porrada Aí beleza Bizarro O Daleste Cantar esse bagulho Do Justin Numa música KKK O Daleste Cantava isso Trocamos Um grande ídolo Pro outro Ó Michael Jackson Saiu de cena Entrou em cena Michael Jordan Mais uma vez Muita influência Muito poder Muita gente Seguindo ele Lá por 1994 95 Começaram Com as alegações De que o Michael Jordan Apostava nos próximos jogos Aí mataram o pai dele Saiu de cena Tipo O Michael Jordan Teve que se aposentar Do basquete E foi jogar golfe Sei lá Foi jogar beisebol Para evitar Uma porrada maior Na mídia Igual o Michael Jackson Mas beleza Precisamos de um outro herói E foi exatamente Nessa época de off Do Michael Jordan Que subiu Subiram dois grandes heróis Tupac E Notorious B.I.G. Com a explosão Do Gangster Rap Ali por 1995 96 Anos que o Que o Michael Jordan Tava ali Off Mataram os dois Aí depois veio Opa Pegando o rabo De foguete Desta revolução Do hip hop Americano Apareceu um cara Chamado Jay-Z Vamos lá Jay-Z Não vou falar nada Sobre o Jay-Z Vamos pular Porque depois do Jay-Z Veio um fenômeno No golfe Um esporte branco Dominado por um negro Tiger Woods Um negro chamado Tiger Woods E aí Tiger Woods Ficou com muita influência Muito dinheiro Muito poder Mas A sociedade Não pode ter Um preto Muito poderoso Tiraram Tiger Woods Lá de cima Com aquelas alegações Que ele era viciado Em sexo Que ele traia a mulher E cara Depois daquilo Não se ouve muito Falar de Tiger Woods Não é mais um herói A mídia meio que esqueceu Isso é verdade mesmo Caralho Teve uma época Que era Tiger Woods Pra cima e pra baixo Filho Mais ou menos ali Em 98 99 2000 Beleza Tiger Woods Saiu de cena Entrou um cara Chamado Kobe Bryant Kobe Bryant Ganhou Kobe Bryant também É mas também tinha o O'Neal Todo mundo falava do O'Neal também Um Dois Três anéis com o Los Angeles Lakers Do nada Ele pegou uma mulher No Colorado E ela falou que Foi estuprada E aí de novo a mídia Batendo pra caraca No Kobe Bryant Beleza Kobe Bryant Deixou de ser aquela Grande estrela Deu espaço Para quem? Para o Lebron James Giuseppe Camoli enviou Sabe o que é foda No chimpanzil? Nego tá preocupado Com o que tá acontecendo Lá no Zewar Enquanto tá na fila Do Bolsa Família E com o barraco inteiro Ainda no tijolo O chimpanzil É uma pica Nego tá preocupado Com as festas do Puff Daddy Vamos pular Lebron James Assim como pulamos Jay-Z Próximo grande negro Kanye West Kanye West Um grande fenômeno da música Um cara que Manda muito bem pra caraca Na televisão Com reality show Eu não sei quem é esse Kanye West Vamos ver Ah sei sim Também na moda Com a marca Easy Muito poderoso E o Kanye West Sobre os outros negros Ele tinha poder de fala Que é mais perigoso ainda Um negro que dá opinião Mas já teve muito negro assim Famoso nos Estados Unidos Teve o Chris Rock Will Smith Eram caras que tinham Muita moral O Denzel Washington Chris Rock nunca foi famoso Tá doido? Morgan Freeman São caras que nego respeita Pra caralho Dr. Dre E negras também né Como a Whitney Houston Aquela Miss Eliott Serena Williams E Ben Williams Tem várias Baraka Osama Oprah E aí o que fizeram Com o Kanye West Uma campanha de difamação gigantesca Tiraram ele da Adidas Disseram que ele era antissemita Que falava um monte de merda Que ele era Como é que pode falar Tinha problema mental De bipolaridade E aí fizeram de tudo Pra tirar o Kanye West Do spotlight E tiraram o Kanye West Do spotlight Depois do Kanye West O povo ficou um pouco Órfão de um ídolo negro E aí no basquete Apareceu um cara Chamado Jamoran Que também já tiraram ele de lá Entendeu? Então Assim como no Brasil Fizeram com Wilson Simonal E aí recentemente Davi do Big Brother Era um cara muito Caralho Wilson Simonal Muito foda Enquanto ele tava no Big Brother Saiu porrada nele Nego Di Porra É Durante toda aquela Campanha de ajuda Ao Rio Grande do Sul Cara O Nego Di era o 01 Todo mundo acompanhava Os stories do Nego Di Pra doar dinheiro Pra ver Como é que ele estava Batalhando lá Pegando leptospirose Quase salvando gente E tal E aí ó Prisão pro cara O cara tava dando golpe Cara O Nego Di é um 71 Caralho Porra Cara Eu sofri algo parecido Quando eu estava no meu auge Queda de rede social Queda de YouTube Não Eu sempre achei que o Rayan dos Santos É um negão safado E é uma incógnita do c**** Ele não Porra Porque Esse negócio Das festas do Do P.D. E quando eu morava Na Califórnia Eu E tinha um amigo meu Que era Vizinho do Leonardo Di Caprio Eles frequentavam A festa do P.D. E aí uma vez Eles me chamaram E eu acabei encontrando Com a Beyoncé Aí tu Caralho Aí tipo assim O Rayan Ele fala essas porra todas Caralho Que eu fui na festa do P.D. E conheci a Beyoncé Caralho Mentiroso do caralho Aí de repente aparece ele Uma foto Lá no canto assim Ele, o Leonardo Di Caprio O Trump Porra Não é possível Que merda é essa Cara Né É Pois é Eu tô ligado Então tipo assim Não dá pra tu saber Não dá pra tu saber Se ele é 71 Ou se é verdade YouTube, difamação pública Ah o Rayan só fala merda Só arruma treta Eu só arrumo treta mesmo Arrumo treta com quem merece Ser arrumado treta E depois daqueles anos Foi comprovado que todas as pessoas Que arrumavam treta Eram bandidos Ok Falei esses nomes aqui Da mídia americana Eu pedi pra você pular dois Jay-Z e Lebron James Vamos lá Por que não bateram No Lebron James até hoje? Ó Ó Tem outra Esse vídeo aqui ó Everybody know Ain't no party like a Diddy party Tipo Não tem uma festa Como uma festa do Diddy A melhor festa que existe É a festa do Diddy E temos aqui Final A seguinte foto Do Lebron James Ok Rapaziada Parece que o quebra-cabeça Agora faz sentido Olha só O cara se vende Pra chegar ao topo E aí quando ele chega ao topo Ele quer Ele não quer mais se submeter A algumas coisas Que ele Não Ok Beleza Mas Não foi o Puff Dad Que botou o Lebron No topo né Cara O Lebron Ele provavelmente foi subindo E Se aproxima dessas pessoas Cara É tipo assim É um cara que todo mundo conhece Meu Puff Dad Conhece uma porrada de gente influente Aí o O Lebron tá fazendo sucesso Aí o cara vai numa partida da NBA E fala Pô Quero conhecer o O Lebron Aí ele vai lá Porra Fala aí Lebron Pô Vou te levar numa festa lá em casa Aí leva lá E sodomiza o Lebron Bota uma porrada de mulher gostosa Lá pro Lebron Cornegão lá Do basquete também Aí o chinegão come o Lebron O Lebron come a mulher E fica na mão do Piziri Cara Eu lembro Eu lembro dessa porra Que tipo Quando ele namorava a Jennifer Lopes Num aniversário da Jennifer Lopes Ela deu uma foto pelada pra ele Né Isso Tipo assim Isso foi notícia Na mídia A foto pelada de J-Lo Que ela deu de aniversário Para Piziri E tipo assim Todo mundo ficava querendo Que a porra vazasse E tinha vários sites Clickbait Fotos de Jennifer Lopes É A foto Porra da foto Nunca vazou Será que vaza agora Com essa merda do Piziri Se submeteu pra chegar ao topo Aí os donos Do bagulho falam assim Ah não é E aí só que os cachorros Da mídia E da fake news E da mentira em cima dele Não fizeram nada Com o Lebron James Até hoje Ele é a principal estrela negra Dos Estados Unidos Assim como o Jay-Z na música É o Lebron James no esporte E não O Jay-Z ainda faz sucesso assim Cara O Jay-Z ainda tem esse Há muito tempo Que eu não ouvia falar No Jay-Z Ah como produtor Não ele é muito influente Isso eu sei A galera aí na Bahia Só escuta Jay-Z Não fizeram nada Pra derrubar ele Assim como fizeram Com o Michael Jordan Michael Jackson Tupac Biggie Tiger Woods Kobe Bryant Kanye West Jamoran Então Já sabemos Por onde começar A futucar Entendeu E aí rapaziada Eu acho Que essa história Do Diddy aí É Olha só Vamos crucificar ele aqui Pra proteger Os verdadeiros reis Lebron e Lebron e Jay-Z É isso Porque assim E outra Vão suicidar o Diddy Na cadeia Igual fizeram com Epstein Por quê? Porque se ele abrir a boca Vai cair muita gente Pela ação premiada Essas coisas e tal Porra mas aí Agora eu acho que seria muito A parada tá muito Em alta cara Agora tá muito óbvio A parada Se ele abrir a boca Vai cair muita gente Muita gente Grande E Pode até sangrar Pra Kamala Harris Porque existem registros De que Kamala Harris Frequentava essas festas Do hip hop Dos anos 90 É Ela é ex Do Montel Jordan Eu acho Nem lembro qual o nome Do cara Mas era um rap Não era rap não O cara é mais do R&B Romântico Dos anos 90 E tinha várias fotos Dela como Video Tipo aquelas mulheres Que dançavam nos clipes Kamala Harris Será a próxima Presidente dos Estados Unidos Então Isso aqui vai dar muito Pano pra manga E toda vez que tiver Alguma atualização Eu volto aqui Neste canal Em outro lugar do mundo Não nesse Airbnb De Portugal Porque eu estarei Na República Tcheca Na Eslovênia E depois vou visitar Minha filha Nos Estados Unidos E em algum lugar do mundo Eu vou estar aqui com vocês Para atualizar Nesse caso do dele Tamo junto É só o começo Eu não sei Eu não achei essa análise E aqui ó Vamos ver o resto de Tadeu O que vocês pensam Sobre o caso Pedire Muito famoso vai rodar Ó Falaram a mesma coisa Que muito famoso ia rodar Naquele outro caso Lá do cara Que tinha ilha De não sei o que Não aconteceu nada Entendendo Sinceramente Não acho que vai rodar Muito famoso não Esse é um caso Absolutamente escabrosíssimo E eu ainda estou pensando Se eu vou fazer um vídeo A respeito disso Porque eu quero esperar O final das investigações Você está entendendo Mas assim Essa história de que Ah Um monte de famoso Ali vai rodar Não vai não Da outra vez Também falaram a mesma coisa Daquela ilha Da suruba Lá É tipo assim Eu também não acho Que vai Por que as pessoas rodariam As pessoas só participavam Da festa Festa com o menor Ué mas Festa tem menor de idade Também Menor o que 10 anos É Não Ok 13 anos Tudo bem Agora 17 Criança É mas tipo assim Criança É uma parada Muito pesada Criança Você pegar A criança De um lugar E levar Para o outro Para fazer isso Né É Pô mas será que Esses caras Faziam isso mesmo Cara Será Será que Os caras São loucos A esse ponto Cara Tipo assim Se o cara É doente A esse ponto As pessoas Não vão chegar O cara O cara está preso Mas está preso Depois de 30 anos Filho Baltarra Que porra é essa Comeram o cu Do Lebrão Comeram o cu Do menor Baltar Você viu ele De empregadinha Enterraram no Lebrão Esse Didi é satanás puro Queima ele Jesus O milionário Que participava Não sei quem Não sei o que lá E Não deu em nada Agora que parece Uma história Daquelas Daqueles filmes Ou daquelas séries De narcos Ou dá um pior Que isso Cara Incrível Pois é Pois é Paulo E isso na verdade Não é inédito Olha a história Do R. Kelly Que estuda As meninas Que até fizeram O documentário O documentário Você já viu Se chegou a ver Esse documentário Não vi não Cara É de embrulhar o estômago É de embrulhar o estômago Então o que está acontecendo Com o Pedir Desculpa Se ficar mudando de nome Pra mim era Puff Daddy Antes Puff Daddy Puff Daddy Porque eles mudaram De Pedir Darfadeira enviou A do Epstein Não deu nada Porque suicidaram ele Ele mudou de Puff Daddy Pra Pedir E pra nego não descobrir ele Giuseppe Camoli enviou Sabe o que é foda No Cupretil Um tanto de baiano No chat Que não tem nem esgoto canalizado Preocupado com o Didi Empurrador de janta O Cupretil É uma pica Filho Não tem como tancar Isso aí é frescura Isso é falta de surra Na infância Eu vou mudar meu nome Porque a numerologia Vai te ferrar Lembra quando o Prince Mudou o nome dele Pra um símbolo Lembra dessa porra? O Prince falou Não, agora eu não sou mais o Prince Não, eu sou esse símbolo aqui E qual é o nome desse símbolo? Não tem nome Lembra dessa porra? Deixa eu ver se eu acho aqui Símbolo do Prince Aqui, símbolo do cantor Prince É uma junção de símbolos masculino e feminino Que ele passou a usar como nome em 93 O símbolo era impronunciável Por isso o músico preferia ser chamado de O artista anteriormente conhecido como Prince Ou o artista Pô, ele morreu novinho, né? Ele era pica, cara Ele vivia alfinetando o Michael Jackson Teve uma vez que o Michael Jackson Chamou ele pra participar do clipe de Bad, né? Aí ia ser tipo ele contra o Michael Jackson Aí ele falou assim Porra, como é que o cara me chama Pra participar de uma música Que começa com sua bunda minha? Ufa 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 Ufa, 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 Ufa Cimento da indústria musical Você acredita nas denúncias Atribuídas ao rapper Pedire? Acredito E eu acho que é a ponta do ICB Lucas, ninguém Lucas, ninguém é indiciado de graça Ninguém é indiciado à toa Digou, enviou Na frente o cara até pode provar a inocência Mas aí, né? Julgamento, né? Ninguém é indiciado à toa Se você tem uma postura correta Você não vai ser indiciado em crime nenhum Agora é interessante De que os mistérios, né? Que foram acontecendo Tipo... Mago Bolado enviou Porra Baltar, bastidores da política Bilionários e multimilionários É putaria insana, filho Ser humano é capaz de qualquer coisa Pelo prazer momentâneo Tá sendo muito generoso Duas que eram relativas a ele Já chegaram a coagitar A possibilidade do Michael Jackson Ter essa situação É, é, não, e outra Nesse caso do Pedire Botaram lá Já a Beyoncé O Jay-Z Já bota todo mundo famoso aí, né? Não tem nada de concreto nisso Isso aí é notícia de grupo Puff Baltar enviou Quem é o Puff Didi dos streamers? Felipe Neto Alanzoca Grande BR Mago Baltar Quem recebe os jogos Consoles Placa de vídeo CPU antecipados Meu Falcon Naine Estar no ponto para a festa Sei lá, filha Não, não tem ninguém assim não no Brasil, não Não tem nem como ter Porque, tipo assim Esse maluco Ele era gigante nos Estados Unidos, né? Gigante Não tem uma figura assim no Brasil, na música Não, não desiste Ele falando com a Anitta Já vi, já vi Cadê ela? Manda de novo aí o vídeo da Anitta Caraca, ele vai falar assim Traz o Tobias também, filho Traz o Tobias Eu quero o Tobias Tobias Tobias? Sim, Tobias 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 Canga Eu não falo espanhol Nós falamos português Mas a Gamer enviou Baltar Está para estourar o escândalo das orgias no Flow Games O mago faz todos se vestirem de Wesker Enquanto o ursão Trevor rebola para o pai Baltar Só você pode salvar o mundo dos games Obrigado a todos no Brasil Brasil, eu te amo Muito obrigado por fazer isso para nós Nós também te amo Muito obrigado Muito obrigado Caralho, Sodomizou, Anitta, Piziri Coloquem dois e dois Gordo Costa Leste enviou Vou revelar Puff Daddy Que me alavancou no mundo da astronomia Mas a que custo Muita janta empurrada, filho É foda pra caralho Lebron Tamo junto Mas é bom ver você estar fazendo Eu não posso esperar Eu não posso esperar Porque isso está terminado E eu e você podem dançar Em person Caralho Oh Piziri, filho Oh Piziri, filho Pala tu, porra Sim, sim Porque na última partida Eu fui Foda Cara, deu pra trindade do mal R. Kelly, Piziri e Jay-Z Foi Sodomizada A última vez Eu não estava Sim, sim Nós não vamos O que acontece Se a Didi Party Estava na Didi Party Nós temos isso Sim Ok A temida Didi Party Caralho Maluco Meu Deus Cara Meu Deus Let's Party I watched Sodomizade My nigga Caralho Filho Nego está fazendo Clickbait de tudo Será que tem um cara Que ninguém ainda Falou Que foi Sodomizado Pelo Piziri Aí caralho Will Smith Filho do Will Smith Até o Serjão Ryan dos Santos Foi Sodomizado Pô, será que Se eu fizesse um vídeo Falando que o Raios dos Santos Foi Sodomizado Pelo Piziri Iria querer me processar É, Last Party Nossa Anitta Caralho Pediremies E viram a tatuagem Da Anitta KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Porra, balta ar Mermão Escuta o pobre sub Que já mandou Sem conto Pedindo pra VC Reagir ao resumo Do clipe Yame Não é o Clip Nam, é um vídeo de um cara explicando, canalha, I'm him! 200 reais pra reagir a essa merda. Não é essa música?